Alô DJ Gadotti, ei! Só nós pra aguentar elas mesmo, mas nós não vivem sem elas. Se liga no papo do canal, avió! O dia inteiro me enche no saco, no WhatsApp é maior o estresse. A noite quando ela brota, geral sabe o que acontece. O dia inteiro me enche no saco, no WhatsApp é maior o estresse. A noite quando ela brota, geral sabe o que acontece. Toma, 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 toma pau que tu merece. Toma, 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 toma pau que tu merece. Quando eu manato sobe, quando eu manato desce. Toma, 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 toma pau que tu mereces Toma, 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 toma pau que tu mereces Quando eu mandar tu sobe, quando eu mandar tu desce Quando eu mandar tu sobe, quando eu mandar tu desce Toma pau que tu mereces, toma pau que tu mereces Alô DJ Gadotti, baseado em fatiais O dia inteiro enche o saco, o whatsapp é maior o estresse A noite quando ela brota, geral sabe o que acontece O dia inteiro enche o saco, o whatsapp é maior o estresse A noite quando ela brota, geral sabe o que acontece Toma, 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 toma pau que tu mereces Quando eu mandar tu sobe, quando eu mandar tu desce Toma, 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 toma pau que tu mereces Toma, 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 toma pau que tu mereces Quando eu mandar tu sobe, quando eu mandar tu desce Quando eu mandar tu sobe, 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 sobe Quando eu mandar tu desce Aí na moral Essa mulher enche o nosso saco, mas nós não vive sem elas Tá ligado né